O programador tem que saber matemática? Bom, essas perguntas, assim, que a resposta é sim ou não, geralmente são perguntas rasas. A resposta de um bom programador sempre vai ser depende. Depende do que você quer dizer com saber matemática. Deixa eu te falar, olha só, eu programo profissionalmente desde 1999. Vai fazer 25 anos, olha só, ano que vem, tem que fazer uma festa. Por exemplo, eu nunca precisei calcular uma integral, nunca precisei resolver um sistema de inequações quadráticas com três variáveis, nunca precisei nada realmente complexo de matemática. Então, quando alguém te pergunta assim, programador tem que ser bom em matemática? Bom como um engenheiro? Não, não precisa mesmo. A não ser que você vá, por exemplo, desenvolver um software de engenharia. Aí você tem que saber matemática. Por exemplo, eu nunca usei essas coisas que eu falei, mas eu já usei muito cálculo de juro composto, cálculo de amortização, de investimento, porque a gente trabalhou aqui durante bastante tempo e ainda trabalha para algumas instituições financeiras desenvolvendo software, simulador de investimento, programa para gerente de banco, sabe? Então, precisa saber essa matemática se você está trabalhando dentro desse escopo. Então, matemática financeira ou matemática avançada, o programador precisa saber se ele for trabalhar com essas coisas. Agora, matemática básica, o programador tem que saber. Então, ele tem que ser bom de matemática básica. Não é um negócio que deva desanimar ninguém. Se matemática não era a sua linguagem predileta quando você estava na escola, mas se você conseguiu passar de anos, se você conseguiu saber o básico, então, estudar um pouquinho, você consegue ser um programador, não é um problema. Mas o conhecimento em matemática vai facilitar muita coisa. Tem coisas, por exemplo, eu vi um problema esses dias num grupo, provavelmente era alguém querendo ajuda com o trabalho de faculdade. A pessoa falou, como calcular o MMC em Python? Eu parei para pensar nesse problema. Por quê? Tem várias maneiras de calcular o MMC em Python. Então, deixa eu colocar na tela aqui, para a gente trabalhar juntos nisso. Então, olha só. Criei um arquivo aqui chamado mmc.py. E aí, primeiro, você precisa entender qual que é o conceito de MMC. Vou pegar dois números aqui, por exemplo. O número 12 e o número 10. Eu preciso encontrar um número que seja múltiplo de 12 e múltiplo de 10 ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui a tabuada do 12, 12, 24, 36, 48, 60. E assim por diante, né? 72 e assim vai. E vou fazer a do 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Então, veja que o número 60 é o primeiro número que se repete nas duas tabuadas ali. Então, o número 60 é o MMC entre 12 e 10. Legal? Na escola, você aprende a calcular ele de diversas maneiras. Você pode calcular fatorando. Você pode... Então, deixa eu mostrar como eu faria aqui em Python. E aí, vou escrever aqui uma função. Eu vou chamar de MMC1. E eu vou calcular o MMC de A e B. E aí, vou fazer assim, olha só. O MMC é igual a A. Enquanto o MMC dividido por B tiver resto, MMC mais igual a A. E eu retorno o MMC. Então, eu vou mandar imprimir aqui o MMC de 12 e 10, que é o exemplo que eu citei ali, né? Ah, MMC1, perdão. E tá aqui, ó. 60. Tá aqui meu resultado. Tem outros jeitos de fazer isso? Tem. Eu poderia, por exemplo, ir fatorando os dois números, né? Que é o jeito como a gente aprende a fazer na escola. E eu acho mais complicado, na verdade, né? Mas eu poderia fazer assim, olha só. While A maior que 1. Or B maior que 1. Eu vou precisar ter o meu MMC, que vai começar em 1. E eu vou precisar ter um divisor, mais de give. E o meu divisor vai começar em 2. Então, vamos lá. O Copilot já me deu a resposta aqui. Vamos ler a resposta do Copilot. Então, enquanto A tiver resto na divisão por give e o B tiver resto na divisão por give, give mais igual a 1. Quer dizer, eu vou incrementando o give. Digamos que nenhum dos dois números seja divisível por 2. Eu vou tentar com 3 e assim por diante. Vou incrementando esse número de give aqui. Até que ou o A seja divisível, ou o B seja divisível, ou ambos. Se o A for divisível, eu divido o A por give e guardo em A mesmo. Se o B for divisível, eu divido o B por give e guardo em B mesmo. E multiplico o meu MMC por give. Então, return MMC. E vou imprimir aqui o MMC 2. Desses dois números. Tá lá. Legal? Então, isso aqui, assim, cara, esse de baixo eu compliquei um pouco as coisas, né? Wild, dentro de Wild aqui e tal. Mas eu tô implementando aqui o algoritmo matemático. Esse segundo aqui é basicamente o que o professor me ensinou a fazer no quadro pra calcular MMC, né? E esse primeiro aqui é o jeito como eu calculo MMC. Depois que eu entendi o que é, não usei mais aquele jeito que aprendi na escola. Uso esse outro jeito, que é usar a tabuada do número. Claro, se o número for grande, né? Você vai ter mais trabalho, era melhor fazer do jeito da escola. Mas uma vez que você implementou e o computador que vai fazer, então esse primeiro jeito é melhor mesmo. É legal também você estudar a sua linguagem de programação, tá? Então, porque, por exemplo, o problema que a moça tinha lá era como calcular MMC no Python, né? Então, o Python tem um módulo de matemática. O módulo de matemática do Python tem, por exemplo, uma função pra calcular o MDC, que é o Greatest Common Advisor. Então, eu posso calcular o MMC desse jeito aqui, olha só. O MMC é o produto dos dois números dividido pelo MDC deles. Legal? Vamos executar só pra ter certeza que... Ah, deu 60. Beleza. Aqui eu posso colocar barra dupla assim, pra ele dar um inteiro. Eu sei que vai ser inteiro, né? Porque isso aqui é um divisor comum, então é óbvio que o produto deles vai ser divisível por esse número. E o próprio módulo math também tem... Uma função LCM, Largest Common Multiple, que é o nosso MMC, o nosso simpático MMC. Ele já tem pronto lá no módulo math do Python, então... Você pode calcular também com uma linha de código, é isso aqui, olha. Manda chamar a função que tá pronta lá. Legal? Esses dois últimos aqui não mostram que o programador tem que saber matemática e tal, mas eles mostram que é útil também você estudar a sua linguagem, né? Aprende o que tem nela de recursos aí e tal. Mas fica o conselho. Matemática básica, o programador tem que saber, sim. Tem que saber um pouquinho, né? De álgebra, tem que saber as operações comuns aí. Onde é que eu vou usar, cara? MMC, por exemplo. Se você estiver fazendo um software pra distribuir carga dentro de um container. Vai trabalhar com múltiplos ali o tempo todo. MMC vai ser super comum. Se você estiver fazendo, ah, quero fazer um software pra distribuir as pessoas em grupos de trabalho. Você vai usar MMC, vai usar múltiplos, vai usar MDC, esse tipo de coisa. Super comum precisar, tá? Então, tem que saber esse básico, sim. Beleza? Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, pré-iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação, vão te ensinar os fundamentos, o básico. Pra quem já é programador, é maçante. É insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida pra quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acesse aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!